Vamos agora para o dólar. A hora que acabar a guerra os preços vão cair, mas o dólar já está doidinho para desabar. É, isso até comentamos ontem aqui, João. O dólar é um caso totalmente sui generis, totalmente sui generis, porque hoje o dólar índex que a gente fala, o dólar frente a todas as moedas, marcou nova máxima. Ou seja, o dólar está se valorizando frente a todas as moedas, exceto o real. E isso tem muito a ver com o que está acontecendo na Rússia, porque a Rússia era considerado um porto de qualidade similar ao da Brasil, inclusive ligeiramente acima em termos de qualidade. E nesse momento, como a Rússia está se tornando um persona non grata no mercado internacional, muito dinheiro que ia para a Rússia, ou que estava na Rússia, está saindo da Rússia e uma parte disso está vindo para o Brasil. Até porque, João, isso não é uma boa notícia, mas ao mesmo tempo que o dólar é, o mercado estressou nos juros no Brasil. E nesse momento, a perspectiva dos juros para a Selic, o que antes se estimava, uma Selic na casa de 12,5%, já estamos pensando, já existe uma possibilidade de 13,5% ou mais. Quanto? 13,5%. Nossa, então vai atrair mais dólares. E você vê o dólar a quanto? Então, 4,50%? Então, aí eu volto a dizer o que eu disse ontem. Supondo uma sinalização mais normal, que a economia se restabeleça, que a Rússia principalmente acalme, e isso traga mais paz ao mercado, eu ainda acho que o dólar vai no Brasil, 4,50% me parece algo muito simples de acontecer, especialmente com a contribuição que a Rússia está fazendo, a estrutura financeira do Brasil, no sentido de se tornar um porto ainda mais interessante e atrativo aos capitais internacionais, João. O Juanito Valdemarim, deve ser seu aluno, está perguntando, seria o caso de comprar coal de ureia? Não tem. Ainda não tem. É um mercado muito novo. Os contratos futuros de ureia, eles têm coisa de um ano e meio, talvez. Alguma coisa assim. Foi quando a CME, a Bolsa de Chicago, incluiu os três contratos, MAPDAP e ureia. A ureia é maior ainda, mas ainda é um contrato pequeno. Ele serve muito bem para a gente ter referência de preços, mas para fazer operações com opções, ainda não é possível. O mercado de Dalian, na China, você até conseguiria, mas infelizmente não é possível ainda estrangeiros negociarem na Bolsa de Dalian. Se espera que até em dois anos isso ocorra. Sobre café, antes da gente para encerrar as perguntas, o Clésio Faria pergunta para você, Maurício, se o café ainda tem perspectiva de alta com tanta coisa acontecendo. Porque o café costuma apanhar, eles brigam lá em cima e batem no café. Exatamente. O café agora está com alta de 0,34, a 223 dólares com 65. É 223 centos, 200 dólares, 223 centos com 80, alta de 0,40, o contrato, sei lá, em Nova York. Exato. Como é que você vê a tendência? Bom, primeiro que a oportunidade de ouro para o café brasileiro passou. É uma pena falar isso. A gente teve sacas do tipo commodity mesmo, acima de R$ 1.500, nesse momento deve estar na faixa de R$ 1.200, o que não é ruim ainda. Mas o problema do café, quem foi que perguntou, João? Desculpe, eu perdi o nome. O café foi perguntado pelo Clésio Faria. Clésio. Então, assim, o problema do café e que é a vantagem deles em momentos de mercado mais estressado, mas sem ser guerra, quando é só estresse do mercado, o café costuma valorizar. Costuma, na média, por causa que ele é considerado um ouro, um tipo de ouro mesmo. É um ativo de altíssimo valor agregado e negociável em qualquer lugar do mundo. Tanto que em crises históricas, em 2008, por exemplo, a pior crise do capitalismo desde 1929, o café subiu. Só para você ter uma ideia. O mundo inteiro despencando, o café subiu. Mas, nesse momento, qual o problema? O café, primeiro, já está em preços que são considerados altos historicamente. A faixa de 2 dólares, acima de 2 dólares, já é um preço favorável para o café a qualquer momento da história. Então, 2,20, 2,30 é um preço bom. O problema do café é que, nesse momento de crise internacional e, principalmente, de inflação, o poder de compra das pessoas cai. As pessoas ganham menos dinheiro, vale menos o dinheiro. E o café é um produto de alto valor agregado e que ele é substituível. O que isso significa? A pessoa, em vez de tomar um arábica, ela vai tomar um conilon. Ao invés de tomar 3 xícaras por dia, ela vai tomar duas. Ou seja, você consegue substituir o que não é possível no trigo, na soja, no milho. Então, nesse momento, o que pressiona o preço do café, ainda que tenhamos quebra de safra no Brasil, que já é uma certeza, é exatamente o cenário global de enorme incerteza, o que traz para as pessoas uma queda média por causa da inflação do poder de compra, o que vai naturalmente impactar o consumo de café por enquanto. Professor, nós estamos encaminhando agora o encerramento da nossa conversa, porque eu chamei muita atenção dos produtores para te ouvir, porque quem está no curso já está sabendo como é que faz para se proteger. Mas, para quem não sabe, que faz confusão, que acha que está vendendo no mercado de futuros, e está vendendo a termo, com compromisso de entrega tão somente, mercado de futuros na Bolsa, e também a gente não recomenda trabalhar com futuros, e sim com opções, que é um pedacinho, mas a gente recomenda sim, a gente até pede, implora para as pessoas travarem seus preços antes que isso tudo desabe. Como é que a pessoa faz? Qual é o caminho? Qual é o primeiro passo que a pessoa, que o produtor pode dar, Maurício? Se prepare, se capacite, né? Porque, lembrando, a gente ficou falando, igual o maluco aqui, durante meses, que estava ótimo, o preço estava bom para a defesa, dava para fazer, o mercado estava calmo, agora o mercado ficou estressado, agora já não dá mais, né? E detalhe, agora, por um acaso, o mercado ficou estressado, os preços subiram, e isso é uma característica dessa crise, mas em outros momentos, foi o inverso, o mercado estressa, os preços despencam, né? E não dá para saber, então, portanto, você que está querendo entender mais sobre isso, entenda por que a Cargill, com guerra ou sem guerra, não para de fazer isso, por quê? Porque isso garante a permanência, né? A existência no futuro da atividade dela, da bung, porque, literalmente, isso garante margem no bolso, dinheiro no bolso, né? Está todo mundo olhando, já falamos sobre isso, fica rezando pelo melhor, e ninguém está percebendo, por exemplo, que se a questão dos fertilizantes, por exemplo, se tornar um problema real, mesmo, nós teremos não existência de fertilizantes no nível que precisamos para o ano que vem. Como é que fica a performance, a produtividade da lavoura brasileira sem fertilizantes? Vai cair, e se vai cair, você tomou crédito com o preço de hoje, e o ano que vem, quem sabe? O que vai acontecer? Então, é isso, saia dessa situação de incerteza, saia dessa situação de ficar com as mãos amarradas, entenda por que os gigantes desse mercado só ficaram gigantes, porque usam esses instrumentos a favor da sua operação, nunca contra. Ah, mas é custo, é mesmo, é muito custo, só que é igual o seguro de carro, o dia que você bate o carro, você descobre por que não é seguro. Então, olha que legal, nós estamos agora no momento de maior indefinição dos últimos 48 anos, e agora vocês estão entendendo o que é essa situação de, às vezes, não saber o que fazer mesmo. Então, é isso, quer aprender? Se capacite, comece hoje, não sabe? Ótimo, reconhece que não sabe, e o primeiro passo para aprender é reconhecer que não sabe. Então, vamos em frente, faça melhor. 2022, a safra está posta. E 23? E 24? E 28? E 33? É, ó, para frente se olha, não para trás. Né? E com perturbações no ritmo da economia mundial, né? No caso aqui, eu estou vendo as manchetes nesse instante, né? Que as tropas russas tomaram a cidade de Mykolaiv, já estão dentro da Ucrânia, a Ucrânia, para não perder o navio, o principal navio que ela tem, mandou afundar, afundou o navio dela. Já a OTAN, que é o caso de tudo, né? Recusa pedido da Ucrânia para botar como zona de exclusão aérea sobre o país. E o Putin disse que está aberto a diálogo com a Ucrânia desde que todas as suas demandas sejam atendidas. Cara, ele disse que está com todo o seu poderio ali. Ele não vai retroceder. Ele já mostrou claramente que não vai retroceder, né? E Mariupol, por exemplo, que é o porto principal do sul da Ucrânia, do sudeste da Ucrânia, que é onde dá boa parte da vazão para os fertilizantes e para os produtos agrícolas daquela região já foi tomado pelos russos, o principal porto, em Lugansk e Donetsk, aquele pedaço ali. É isso, João. De novo, eu não sei até quando isso vai e para ser muito sincero, não estou nem tentando adivinhar, mas é bom as pessoas lembrarem, né? Momentos como esse têm duas possibilidades. Ou você vai encarar como um problema final dos tempos ou como uma oportunidade. Oportunidade não para ganhar dinheiro, mas para perceber que de repente falta um pedaço das informações e que você pode alterar isso através da sua própria vontade de aprender, de mudar um pouco esse rumo, né, João? Porque é isso, no momento que está tudo lindo, todo mundo é rico, João. É a hora que o bicho entorta que a gente descobre quem está pelado. É a hora que a água baixa que você descobre quem está pelado, João. É, nós estamos correndo também na parte física, o Brasil está procurando outros fornecimentos de fertilizantes, estamos mostrando, estamos comentando, porque o fato é que a Rússia suspendeu as suas exportações de fertilizantes, está confirmado pelo governo e o João Derlei Deotti está pedindo para você informações referentes ao KCL. Você chegou a falar o KCL, você falou o Ureia e o DAP, né? O KCL parou totalmente. Vem da Rússia, 98% do KCL brasileiro vem de lá, não há o que fazer. Algumas regiões de amigos meus, ou clientes meus, João, eles vão utilizar pó de rocha, que tem propriedades semelhantes, e o Brasil é produtor, ainda que pequeno produtor. Então, para vocês que são produtores agrícolas, estou passando a dica de alguns clientes meus do leste da Bahia, que tem uma região de produção de pó de rocha, que é similar ao KCL nos efeitos, tá? Tem questões específicas a serem estudadas, mas é isso. O KCL brasileiro, a totalidade quase, vem daquela região e nesse momento não vai vir um quilo. Não vai vir, porque os navios não sairão de lá. Meu Deus. Bom, enfim, todas essas informações você vai ter de graça hoje à noite, no Boteco do Mal, no Instagram dele, pode botar, Davi, o endereço do Instagram do Mal, porque ele vai ficar conversando, como ele está conversando agora conosco, direto e reto, falando de todas essas confluências na sua vida, no seu produto, no seu investimento. Então, entre no Boteco do Mal 9h30 da noite, 9h30 da noite, hein, pessoal? No Instagram, arroba Maurício Bellinello, Bellinello, B-O-L, dois L's, né? Você participa. Como também vai participar amanhã o pessoal da quinta turma do nosso curso de introdução ao mercado de commodities. Amanhã o curso é o último dia do Tira Dúvidas, às três da tarde. Três. Viu, Davi? Três. Três. Três da tarde. Três. Então, quinze horas, estaremos pelo horário de Brasília atendendo as pessoas que se inscreveram da quinta turma para tirar a dúvida. Aí o pessoal já assistiu às aulas, o pessoal já está afinado, viram muitas perguntas fantásticas. E também eu vou pedir para o Davi colocar o telefone da Nádia para você, se você quiser se inscrever na sexta turma, olha o telefone aí. Esse telefone é o 19-9-95-10-55-80. O Davi vai deixar na tela para você anotar. para você pedir vaga na sexta turma. E aí você vai aprender como é que se faz travas, rede, porque o Maurício pega pela mão mesmo, me explica. Nós estamos na sexta, entrando na sexta turma, todos os formados por nós ficaram muito agradecidos, estão muito agradecidos, as pessoas evoluem. O Maurício, inclusive a Nádia, está pedindo para eu dizer aqui para o pessoal, para as pessoas que tiveram bons exemplos, que gostaram desse nosso curso de introdução, para mandar depoimentos para a gente fazer uma coletânea de depoimentos de pessoas satisfeitas com o nosso curso. Nós queremos usar isso e trazer novos. Pessoal, venha aprender, vamos sair do risco, vamos travar o melhor preço. Opa, está 210, procure um jeito de fazer red. Não só lá na Bolsa de Chicago, como também no seu próprio comprador. O Maurício tem dito que as traders têm condição de fazer red para o produtor. Não é isso, Maurício? Correto, e fazem. Hoje mesmo, a gente fechou um pedaço com a Cargill, com um cliente meu. Estava melhor fazendo a Cargill, depois que a gente apertou os caras, estava melhor fazendo a Cargill do que fazer na Bolsa. E é isso, a gente é comprador de defesa hoje. Quem vender pelo melhor preço, a gente compra. Então, esse é o detalhe interessante da coisa. E só lembrando, hoje no Boteco do Mal eu vou falar exatamente sobre o que eu acho que serão as alterações à frente. No sistema financeiro global já deu sinais claros de que algumas mudanças virão para ficar na forma geral com que o mundo se relaciona com o dinheiro depois da Ucrânia. Então, 9h30 da noite lá no meu Instagram, arroba MaurícioBelinello. É só chegar de grátis e de graça. E você que é aluno da quinta turma, hoje à noite e amanhã, vamos mandar e-mail com o link para participar. Será às 3h da tarde, 15h. Última aula para a gente responder. Vamos ficar até a última pergunta. Aguardo vocês, João. E, claro, pedindo para as pessoas avisarem aos demais produtores. Vamos ingressar na sexta turma, vamos aprender, vamos libertar. Informação liberta, o conhecimento liberta. Você que gostou, manda mensagem. Fala, eu vou gravar um videozinho para falar que eu gostei do curso. Manda lá para a Nádia, um alô, manda no grupo onde você quiser e a gente conversa. Muito bem, Maurício. Até a noite, nove e meia da noite e amanhã, três horas da tarde. Vamos em frente. Um grande abraço, João. Um grande abraço a todos. Fiquem bem.